Música Estamos de volta com o programa na mira, eu e Daniel Barbosa e o Rui Mendes Olha só minha gente, quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Eu também pelo Facebook, mas vamos de informação Olha só, um homem foi vítima de uma emboscada ontem à noite na zona norte de Manaus Minha nossa, a zona norte tá complicada hein A vítima foi atraída por uma mulher até uma praça E lá meu amigo, foi executada a tiros Quem conta essa história é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira Quem vê esta praça movimentada no conjunto Águas Claras, na região norte de Manaus Nem imagina que o lugar foi palco para uma execução A marca de tiro em um dos carros estacionados deixa aparente que no lugar houve um confronto Aqui, Robson Oliveira Simão, de 24 anos, foi assassinado com dois tiros nas costas Segundo a polícia, o homem foi vítima de uma emboscada Ele foi atraído até esta praça por uma mulher Quando eles estavam conversando, os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados Sem sair do carro, eles começaram a atirar contra esse homem Que em seguida tentou fugir Inclusive é possível ver ainda o rastro de sangue deixado pela vítima Ele morreu a poucos metros daqui Já a mulher que estava com ele, fugiu com os bandidos Segundo informações de populares, ele trabalhava com venda no tráfico entorpecente Ele chegou à praça e da praça, segundo informações das pessoas que estão aqui presentes Ele, depois que recebeu alguns disparos, ele tentou fugir Se evadindo para a rua de trás aqui da praça O crime foi registrado por câmeras de segurança de casas próximas As imagens devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos Não há muito o que ser conversado, né? A camarada trabalhava com venda de drogas Foi possível uma possível emboscada É que acabou terminando com a morte dele mesmo Agora, gente, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém Mas as câmeras de segurança vão ajudar a identificar A polícia com certeza vai encontrar esses três Os dois que estavam no carro e essa mulher Agora, meu amigo, eu fico te dizendo o seguinte Cuidado do negócio de ir pro Tinder Cuidado do negócio pra ir com aplicativo de relacionamento Você não conhece quem tá do outro lado lá, não Eu não sei como camarada conhecer essa mulher Mas aí eu já aviso pro Rui Mendes, pro Leão Que usa esses aplicativos pra tentar arrumar a mulher Se cuida, hein? Se cuida, minha gente Olha só, brincadeiras à parte, meu povo Obrigado pela sua audiência Mais uma vez, muito importante você estar aqui conosco Amanhã ainda tem programa, viu? Vou esperar você aqui 10 horas Pra gente conversar um pouquinho mais E falar sobre tudo aquilo que acontece Referente à segurança pública Obrigado, pessoal da Zona Norte Da Zona Leste Da Zona Oeste Da Zona Sul Todo mundo A audiência total do programa na mira Importantíssimo E olha só, fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira